Pessoal, o Leonel por aqui, tudo jóia? Hoje um projetinho simples Um amigo nosso ali comentou, a gente conversou bastante a respeito disso há um tempo atrás E aproveitei que a gente estava conversando a respeito essa semana Lembrei do projetinho, combinei com ele que eu ia estar fazendo esse vídeo Nada mais do que compartilhar aqui no canal É bem simples, tá pessoal? Se a gente analisar aqui, é um NTC de 10K Aqui é um cooler, um Aventuin Aqui é um transistor MOSFET Aqui eu coloquei um IRF520, mas pode ser outro modelo Um resistor de 3.3K e um trimpote de 50K Só isso Eu montei o protótipo aqui no protoboard Aqui esses diodos estão só para apoiar, tá pessoal? Para ligar aqui a entrada de alimentação Estou com a fonte aqui, 12.87 Zero de corrente de consumo Aqui está ligado, tá? O sistema, estou com dois coolers aqui Vem aqui, sai o fio Vem Vem aqui no protoboard Ela em stand-by não tem consumo Esse projetinho aqui Eu achei legal que ele Em stand-by do jeito que ele está aqui Não consome nada da fonte Então dá para pôr isso daqui Numa repetidora de rádio amador Dá para pôr numa fonte de bancada Num rádio amador mesmo, né? Num rádio banda corrida Num PX Enfim, dá para fazer inúmeras instalações aqui Com um circuitinho simples desse Fonte de alimentação O pessoal pergunta muito A respeito de fazer uma ventilação automatizada, né? Essa é legal que não usa relé Então não fica aquele clique de relé Liga, desliga Bem simples, bem bacana E está aqui, ó O projeto está montado Aqui eu tenho o termoresistor Né? Um NTC É bem simples, tá, pessoal? É... Deixa eu ver se eu tenho mais aqui, ó Ele vem normalmente aqui Eu utilizei um de 10K, tá, pessoal? São de vários modelos Vários valores É uma bolinha, ó Ele é bem pequenininho É um termoresistor Tá? Eles têm valores específicos, tá? Esse do projeto aqui é de 10K Eu vou deixar aqui paradinho Para o pessoal poder copiar Dar o print Tá? Deixar aqui, ó Termostato eletrônico Bem simples de tudo, tá, pessoal? Bem legal Então... É... Tem modelos de 50K 20K Aqui a gente utilizou de 10K Bem legal Aqui, ó O IRF-520 Mas você pode colocar um outro MOSFET IRF-44 Enfim, vários outros modelos De transistor MOSFET Por que MOSFET? A corrente de gate dele aqui É bem baixa Então a própria corrente Que flui por dentro Do termoresistor Já é suficiente Para disparar O transistor Que vai fazer as ventoinhas ligarem Então... Bem legal Tá? Não precisa de dissipador Você vai utilizar coolers comuns Não precisa de dissipador Pode deixar direto Aqui é o trimpotezinho de ajuste Tá? De sensibilidade, ó Olha lá 50K Resistorzinho de 3,3 Aqui é a ligação Para a massa Tá? O source, né? Gate, dreno, source O source aqui no negativo Conforme tá aqui O dreno aqui É o negativo do cooler Tá? Que eu coloquei Essa garrinha jacaré aqui Tá ligado aqui O negativo dos coolers O positivo dos coolers Já vai direto Tá? Esse fio laranja Vai direto aqui na fonte O positivo e o negativo Da fonte Tá aqui E o ajuste de sensibilidade E olha que interessante O calor do meu dedo Acionou, tá vendo? Vai esfriar Ele vai diminuindo a rotação Até parar Olha que legal Então dá pra perceber Que ele é um acionamento rampa Ele não é que ele liga na máxima E nem corta de uma vez Ele vai acelerando o cooler Depois ele vai reduzindo Tá? E olha outro detalhe interessante Pessoal Olha o consumo Zero Eu vou pegar aqui, ó 370 miliampere Ó, vai caindo Olha lá É gradativo, ó Ó, vai caindo Vai caindo Zero Tá vendo? Então, ficou muito legal Muito prático Bem simples Porque É poucos componentes Tá? São poucos componentes aqui Necessários Pra fazer Esse Pra montar Esse circuito Né? Deixa eu só dar o foco aqui E E a eficiência dele É eficácia Dá uma olhada, ó Sem consumo Ó, com o calor do dedo Olha como é que ele acelera Olha lá, ó Ó, vai caindo Eu vou fazer assim Eu vou ligar a estação aqui Eu vou aquecer Com o ferro de solda, tá? Eu vou pegar o ferro de solda Aqui pra aquecer O termoresistor Só pra você ver Que assim Quando eu esquentar demais Ele igual aqui Tá parando rápido Porque o calor da mão da gente É pouco, né? Mas quando eu aquecer Ele vai ficar mais tempo ligado Detalhe A chave de fenda aqui, ó É Eu consigo fazer o ajuste Ainda da sensibilidade Eu posso deixar aqui, ó Bem, ó Ele já vai ligar sozinho Ó Tá vendo? Eu posso deixar ele Quanto mais negativo Quanto mais terra aqui, ó Quanto mais sinal de terra Eu jogar aqui Quanto mais baixa a resistência Eu ajustar aqui Tá? Mais difícil Mais calor eu preciso aqui Pra poder disparar a ventoinha Quanto mais alta a resistência Eu ajustar aqui Mais fácil fica de disparar A ventoinha Aqui eu vou deixar do jeito que tá, ó Deixa eu voltar um pouquinho Aí O ferro de solda já tá em 350 graus Eu vou tentar fazer aqui Vamos lá Ó, tirei Porém, ó Vai ficar ligado ainda Porque esquentou demais, né Então, aí, ó Agora sim Então, dá pra ver, ó Ó, aqui Ó Ainda com o calor da minha mão Eu consigo acionar Mas eu vou deixar mais difícil Eu vou colocar mais negativo Ó, tá vendo Eu vou diminuir mais a resistência Ó Ó Ó, já não consigo mais Tá vendo Com a mão Mas eu vou com o ferro de solda Com o ferro de solda é normal Então, eu posso deixar pra disparar Com 40, com 50, com 60 graus, né É bem legal esse sisteminha Porque eu consigo atuar Até mesmo no controle de temperatura De repente de um Um aquecedor De um forninho elétrico, né Eu tenho Uma ideia aqui A gente agora Conversando um pouquinho A respeito disso daqui Montar uma estaçãozinha de solda Com um sensorzinho desse Né Né Pegar um ferro de solda Comum Um ferro de solda normal Tradicional Que liga na tomada Fazer um sisteminha Ou com Um relê Ou alguma coisa Pra comutar Com um sensorzinho desse É algo de se pensar também Bem legal Mas pra ventilação automática Show de bola Deixa eu voltar A sensibilidade que tava Pra eu poder Acionar com a mão Ó Deixa eu voltar um pouquinho Ai Aqui é o limiar dele Agora com a mão Eu já consigo Aí Olha lá o consumo Se eu tirar a mão Tá ok pessoal Bem simples Ó Bem legal Bem fácil de montar E Vai implementar A sua fonte de bancada A sua repetidora De repente você É um grupo de rádio amador Você faz parte de um grupo De rádio amador É Ou mesmo tem um rádio VHF Na sua casa E não quer ficar com aquele barulho De ventoinha ligado Constantemente Né Rádio VHF Costuma esquentar muito Né Faz um circuitinho desse Tá bem simplesinho Né Uma plaquinha pequenininha Né E coloca Posiciona O termorresistor Próximo ao dissipador Tá O ideal é colocar ele Um pouco de lado Da ventoinha Pra ventoinha Não soprar o vento Direto nele Pra não É Parar logo Né O ideal é você Colocar o sensor Um pouquinho de lado Pra que ele consiga Pegar a temperatura real Do dissipador Conforme foi esfriando Conforme foi esquentando Mas pra rádio VHF Isso daqui é muito legal Por quê? Na maioria das vezes Você tá ali só ouvindo Né E não precisa ficar Com aquele ventilador Assoprando Fazendo barulho Né E aí quando você estiver Conversando Falando bastante Que o rádio esquentar Aí sim a ventoinha Vai acionar automaticamente E depois Ela vai desligar Automaticamente Né Então é muito interessante Pessoal que tem Rádio banda corrida Às vezes tem Rádio banda corrida Alguns modelos Que tem a ventoinha Já interna Embutida Só que ela fica Ligada constante Com esse circuitinho Aqui você consegue Automatizar Pessoal que tem Fonte de bancada Né Equipamento Eletrônico Que precisa De uma ventilação Porém que não precisa Ficar constantemente Esse circuitinho Aqui ó Muito prático Até mesmo Pra PX né Você põe uma ventoinha Atrás do PX E não quer que ela Fica fazendo aquele Barulho constante Tá aí Uma solução Bem simples Bem prática Tá ok Aqui é um NTC Um resistor De 3,3K Um trimpotezinho De 50K E um transistor Hermosfete Fechou a conta Tá aqui o circuitinho Bem simples Bem básico E a sensibilidade Muito boa Ó como é que ele pega Aqui o calor da mão Tem a vantagem De ter o trimpote Pra você ajustar O tanto que você quer De sensibilidade Mais sensível Não Eu quero deixar Quando esquentar Muito Você joga mais Pra cá Pra ficar mais negativo Aqui no resistor Ou menos negativo No resistor Enfim Você consegue ajustar A sensibilidade Pra ele acionar A ventoinha Acima de 40 graus Com 40 Com 50 Com 45 Você tem essa facilidade Aqui no trimpote O transistor Hermosfete Não esquenta Né Tem uma Uma robustez Muito boa Então não precisa De dissipador Você pode colocar Esse circuitinho Dentro de algum Cantinho ali Na sua fonte No seu rádio Não vai atrapalhar Em nada Alimentado Com 12 volts Bem prático Ó E o principal Que eu havia comentado Ó Tá ligado Tá tudo aqui Os fios Estão conectados Zero De consumo Tá Ah Mas não consome Nada 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 Se consumir Aqui 2, 3 miliamperes Que O amperímetro Que não está pegando É um amperímetro De 4 dígitos Tá pessoal Amperímetro De precisão Aqui 4 dígitos Se tiver Consumindo Aqui É 2 miliamperes 3 miliamperes Aqui ó Que não está aparecendo No No amperímetro Mas é ínfimo Não aparece Porque não tem consumo Tá É O transistor MOSFET Em corte Ele não tem corrente Nenhuma Circulando Pode ver Que está tudo parado Né E ele só vai consumir Na hora que o termorresistor Esquentar Tá vendo E é legal Que é uma rampa Ele começa acelerando Tá vendo Aqui ó Ó Aí ele chega Na máxima Aí eu tenho O consumo Ali ó Tá vendo Se eu esquentar Com o ferro de soldo Vocês vão notar Que vai passar De 330 miliamperes Ó Ó Olha lá Já foi pra 360 miliamperes Então A quantidade de corrente Lógico Essa quantidade de corrente É relacionada A quantidade de Coolers Que você vai adicionar Né Mas o bacana É o Baixo consumo Isso daqui Isso daqui pra equipamento Pra estação de repetidor Com energia solar É top de linha Show de bola Tá aí ó Consumo zero Tá ok pessoal Então vidinho rápido Eu havia comentado com um amigo ali Que eu ia postar Fiquei de postar esse vidinho Já pra ele Há algum tempo Mas tá aqui É Tá aí o circuitinho Bem legal Mais uma vez Vou deixar pra vocês Fazer uma cópia Tirar um print da tela Bem legal Bem bacana Tá ok pessoal Deixo um forte abraço A todos Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu pessoal E até o próximo vídeo